Sentado no meu trono, à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê ... exclusivamente da comédia e abri há muito tempo o canal do YouTube, não sei? Se vocês... Se calhar vou vos dar a conhecer, vocês não conhecem. O canal do YouTube é youtube.com.br com dois, três, tá bem? E então, fiz alguns vídeos e comecei a receber uns comentários fantásticos. E então, o que é que eu decidi? Vou-vos mostrar aqueles que são, para mim, os comentários mais importantes do meu percurso do YouTube até agora. Pode ser? Tá bem, se tésseis hipnótica, eu não vou com esta merda, não tens? Vai pra cá? Então, vamos mostrar aqui alguns dos meus comentários favoritos do YouTube. Tu és filho da puta, os youtubers são melhores que tu. Filho da puta, seu merda. Repare, o Felipe Amaral achou que eu me ia esquecer do que ele me tinha chamado um segundo antes. Mas como se filho da puta ao contrário não fosse o suficiente, tem que tirar a concheta. São merdas. Isto são pessoas que sabem muito bem tratar e mimar os outros. Dá-me-lhe mais um comentário, por favor. Olha, o Felipe, somos irmãos. Abaço. É necessário. Está-me-lhe mais um comentário. Está-me-lhe mais um comentário. Repare, olha, estás a gozar alguém, caralho, estás a gozar o outro. Repare como eu pergunto e depois respondo. Ih, seu grande filho da puta, como se ele tivesse a acrescentar alguma coisa. Seu grande filho da puta do caralho, este é mais específico, o Felipe. O Felipe diz, ah, filho da puta. Este diz, não, puta puta do caralho, tem que ser uma coisa que vai acabar. Não, é, é, steq com merda. Ao que eu lhe respondi, uau, bom, é steq. Eu sou assim, me tratas mal, mas tu és fixo, eu estou do teu lado, está-se ver? Dá-lhe mais um comentáriozinho. Seu filho da puta goza do merda, este por acaso é novo. Não sei se já me tinham chamado disso até agora, mas eu gostei. Mas o Rafael Figueirão ficou confuso e disse, Pedro Soares, porquê é o filho da puta? E eu senti que tinha acrescentado alguma coisa àquilo que o Pedro tinha dito e então disse-me. Cala, cala-te, cala-te. Porquê é que eu lhe te chamei vaca? Não sei, mas naquele momento na minha cabeça fez todo o sentido, ok? Dá-lhe um comentáriozinho para ir pelas naves, meus filhos. Eu vou ser sincero, mas estou frustrado. Dá-lhe aí a minha resposta. Lá o foda-se é ser boa, imagina aí a minha mãe cagada. Se és parido pelas naves... Dá-lhe mais um comentáriozinho. Pude sem noção a fazer palhaçada. Repara, ela começa bem. Mas são os vídeos dele que estão em alta. PEDES? Já agora não entendo qual é o problema. Inveja? Põe Nívia que passa. PEDES? 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 Poca gente ve...